Gomes de Oliveira, o galego, meu amigo galego. Boa tarde pra você mais uma vez. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, colegas aqui do estúdio. Numa tarde que não é das mais alegres num dia que não é dos mais felizes em função da morte de Cesarino Oliveira, pessoa que gozava do privilégio da sua amizade, inclusive. Era um amigo de 20 anos, viu? Um cara que fez muito pelo futebol do Piauí, embora às vezes injustiçado, mas eu tenho certeza absoluta que quem pegou a federação em frangalhos, futebol do Piauí numa situação complicada, ele até que fez alguma coisa em prol desse esporte. Que Deus o tenha, a gente fica triste porque era um amigo. Quando se pede um amigo, na realidade, o dia não é muito bom, mas ninguém sabe os designos de Deus. Eu tenho certeza que ele está num lugar melhor do que esse. É, e é com muita fé que a gente acredita que um dia estaremos todos juntos de novo. É verdade, meu caro? É verdade. Bom, mas vamos falar então da nossa manchete de hoje, porque é polêmica, e polêmica você sabe como é que é, né? A gente tem que tratar, olha, álcool pode reduzir o risco de Alzheimer. Rapaz, então eu não vou ter isso aí, não. A pesquisa foi publicada na British Medical Journal. Ah, tá certo. O consumo regular de bebidas alcoólicas reduz as chances de Alzheimer, mas os outros riscos associados fazem da bebida uma estratégia não inteligente para o combate à doença. O que é que ele quer dizer? Eu vou explicar o que é que ele quer dizer aqui. Explique que eu estou ansioso. Ficou comprovado, e a pesquisa foi publicada no jornal britânico, que você beber faz com que você não tenha problemas de Alzheimer. Porém, você pode ter cirrose. Então não adianta nada, rapaz. É complicado. É melhor você tomar outros cuidados e parar de tomar bebidas alcoólicas. Não, é você saber beber, rapaz. Como é saber beber? É beber socialmente. Não é beber todo dia, final de semana bater um papo. E o cara fica bebendo só água. Todo dia, não. Todo dia você é um sério candidato a ter cirrose. Todo dia o fígado pega pancada, todo dia ele não aguenta. Então tudo na vida, rapaz, é com responsabilidade. É com equilíbrio. Com equilíbrio. O sexo é bom, mas você não pode sair por aí feito doido, não se aradoecer. A bebida é boa quando você sabe beber. Tem que comer como gente, não como jumento. Então tudo dentro da regra. É tudo dentro da regra, rapaz. Mulher é só uma, porque tem muitos que só querem tomar o dinheiro do cara, e eu vou ficar calado agora. Para não se complicar, Galego, dá por encerrado. Deu por encerrado? Nunca tomei remédio para nada, só para gota, meu amigo. Você dá por encerrado a discussão. Vai continuar bebendo para prevenir o Alzheimer? Não, socialmente. Eu não estou preocupado com um negócio de doença não, até porque meu pai teve isso aí também. Posso ser um candidato a ter isso aí. De família. Meu pai morreu, problema de Alzheimer. Já perdi também uma tia, então é... Mas é complicado, cada um carrega a sua cruz. A verdade é essa. Você, meu caro Gomes Oliveira, não terá nenhum tipo de... Aliás, você tem envelhecido com muita saúde, hein? Graças a Deus. Rapaz, eu não estou... Graças a Deus, você tem envelhecido com muita saúde. Eu não tenho doença não. A única doença que eu tenho é reumatismo. E pecado, só pecado de rei pequeno, que também não leva a nada. Não existe pecado pequeno, existe pecado e não pecado. Não. Pecado e santidade, existem essas duas categorias. Existe pecado mucureba. Aliás, vamos falar de pecado daqui a pouquinho, hein? É. Falando da Missa da Misericórdia, que você não foi. Ah, rapaz, vamos lá. Abraço ao Padre Newton, eu fiquei pensando lá em casa, que infelizmente não deu. Não, é porque eu não gosto de sair à noite, sou muito sincero. Eu não gosto de sair à noite. Por quê? Porque, não, rapaz, você não tem segurança aqui, rapaz. Eu vou ficar calado que é melhor. Você vai para a missa, você vai com a chumascaria assaltada. Não, mas é verdade. Eu estou falando sério. Ney, quantas pessoas tinham ontem na missa lá? Oito mil pessoas. Oito mil? Mais de vinte mil. Vinte mil, é. De quinze a vinte mil. De quinze a vinte mil. Sim, amanhã é um direito, cada um vai. Quinze a vinte mil pessoas, ninguém for assaltar. Sim, mas é um direito mesmo, eu não gosto de sair à noite. Rapaz, haja festa para eu sair à noite, para falar a verdade. Não invente desculpas para as coisas. Não, não estou desculpando, não. Todo domingo eu vejo a missa celebrada por um cidadão chamado, viu? Esqueceu o nome. Não, arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Todo domingo eu vejo a missa dele. São Paulo? É, pela televisão, claro. Ah, não, pela televisão não. É, mas agora deu mesmo. Vamos lá, vamos lá. Pior é você que nem reza, rapaz. Você é ateu. Eu? Cinegrafista ali. Mas não quero mais saber, quero mostrar a matéria. Vamos lá, matéria, matéria. Mostrar essa matéria. Todos os santos. Todos os santos. É, porque senão eu ficava até doido. Bota a matéria aí, vamos lá. Bem, gente, eu estou em todos os santos, porque a transnordestina está criando uma série de problemas aqui. É o calçamento esculhambado, o diabo dos canos que não aparecem. O que está acontecendo aqui com a transnordestina? A transnordestina só fez começar aqui um negócio aí e nunca terminou nada, porque interditou as ruas aí e ficou por isso mesmo, aí nunca termina nada, só faz começar. Me diz uma coisa, Atenio, o que que está prejudicando realmente a população? O problema desses canos, o que que é mesmo isso? Rapaz, eles disseram, segundo eles falaram lá, eu fui lá, estive lá, conversei com eles. Eles disseram que ia botar esses canos, porque o trem deles, quando vem de Fortaleza com petróleo, descarreia aqui, cai aqui, quebra aqui, não sei o que, atrapalha. O que que eles iam fazer? Trazer uns canos, uns tubos, uns canos e colocar aqui, para poder a água passar por debaixo. Aí eu perguntei, e o prazo, meu patrão? E o prazo? O prazo era 15 dias. Três meses. Botaram os canos aqui, nesse lado aqui, os canos já estão todos entupidos, acabou com o nosso calçamento. Fizeram essa bagaceira aqui, liberaram essa aqui com força policial. Eu, Associação Imóvel, Marros Filho, de todos os santos, tiramos os ferros deles, tá certo? E eles ajeitaram isso aqui. Mas eles fecharam outro acesso lá, que vai para a igreja, que tem um pessoal que tem seus terrenos, esse senhor aqui que falou agora nesse exato momento. Agora eles fecharam aquele acesso, mas disseram o quê? Disseram que era com dois meses, quando viam os canos de novo para botar lá. Dois meses, 60 dias. Tá com 90 dias. Bem, gente, com esse serviço mal feito da Transnordestina, o calçamento que existia aqui também, ficou sensivelmente prejudicado. Aqui, moto passa com dificuldade, carro também. E para completar a esculhabação, uma senhora de 77 anos já caiu aqui, não foi, minha senhora? Não, isso. Caiu uma queda, cortei minha peça aqui, com sangue danada, me pega. Mamãe, a senhora tá morta, morreu. Então, não, meu filho, tô morta não, graças a Deus. E essa história da Transnordestina prejudicou o calçamento daqui? Prejudicou. E os carros passam, esculhamba tudo. Aqui tá bom agora, aqui tá pior. Bem, gente, está aqui o presente de Natal que a Transnordestina proporciona aos moradores aqui de todos os santos. Fica aí o nosso recado na boa imagem do Piauí. É, eu quero uma informação dela, porque isso é uma esculhabação, rapaz, não posso ficar calado com um troço desse. Esse quadro aqui foi criado pra que ver? Não foi pra fazer molecar, não. É pra mostrar aquilo que tá afligindo a população. Não tem acesso, a senhora levou uma queda. Então, as pessoas que moram lá é que estão sentindo na pele, não sou eu, não. Mas como eu sou um formador de opinião, tenho obrigação de ir lá e constatar o que tá acontecendo. O que que resta pra Transnordestina? Dar uma resposta. Ver o que que vai ser feito, se vai ficar desse jeito. É isso que a gente quer. Esse quadro foi criado pra quê mesmo? Pra isso aí. O Secretaria de Transportes já está se encaminhando aí para o local nos próximos dias para verificar a situação de perto e saber o que é que pode ser feito através do Estado em relação a esse episódio. Mas como disse o Galega, o negócio lá é da Transnordestina. Pois é, é complicado, rapaz. Eu fico penalizado se as pessoas de idade, se a senhora de 77 anos, pegou uma queda lá. A minha mãe morreu de uma queda. Ela ainda teve sorte. Então é isso que a gente quer. É uma providência já, pra que nós possamos também chegar lá e dizer, ó, o serviço foi feito, tá tudo ótimo. É isso que eu quero. Ou eu tô errado, hein? Gomes Oliveiro Galego, quando é que você vem em São João do Piauí conhecer a barragem do Genipapo? Venha, mas cuidado com as piranhas. Quem tá falando aqui é o... Papai, então já não vou. Francisco. Já não vou. Porque eu fui uma vez pra fazer do avelino neve, um diabo de uma piranha mordeu meu dedo lá, mas senti dor. Piranha é o peixe, não é o que você tá pensando, não. É porque você tá me perguntando, tem que responder.